Oi pessoas, eu acho que nem preciso dizer, né, quais são as unhas decoradas de hoje. Gente, porque com esse fundo aqui, hum, unhas decoradas para o filme Capitão América Guerra Civil, hum, hum. Gente, o filme estreia dia 28 de abril, eu já tô contando aqui os dias, né, porque eu tô vendo a hora de ver esse filme, sim, épico. Então, eu já anotei naquela notinha do celular, eu botei papelzinho ali, outro aqui, você aí também anota, 28 de abril, Guerra Civil, tá? E criei um adesivo que está top para este filme. Está aparecendo aqui, agora, pra vocês verem ele completinho. De um lado temos Capitão América e do outro lado temos Homem de Ferro. E assim, gente, procurei pegar, assim, as características mais fortes, né, de cada um, que do Capitão América. Essa máscara dele e o escudo. Esse escudo não pode faltar de jeito nenhum, é a marca dele registrada. E o Homem de Ferro, eu fiz essa máscara dourada e esse símbolo do peito dele, que sai aquela luz. O que é negócio lá, muito doido, isso. Esses outros detalhezinhos, no formato triângulo, é só assim pra dar um charme a mais nas unhas, né? E esses esmaltes que eu estou usando aqui, foram esses, da Maybelline Color Show. Caso tenha interesse em ver mais sobre esses esmaltes, é só clicar nesse videozinho aqui, ou vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Então, pessoas, agora eu vou aplicar o escudo do Capitão, nesta unha que está limpinha, e depois eu vou aplicar a máscara do Homem de Ferro, nesta outra unha que está limpinha também, tá beleza? Agora, eu vou aplicar o escudo do Capitão América. Ah, eu vou mostrar aqui de partinho pra vocês. Eu fiz esse escudo com cores metálicas, ficou super maneiro, né? Então, simbora! É só deslizar o dedo. E agora, eu vou aplicar a máscara do Homem de Ferro. Hi, hi, hi. Agora, vamos à máscara! Também fiz com tinta metálica dourada, olha isso! Ui, que chique! Bora! Já foi! Nossa, que rápido! Agora, é só deslizar o dedo pra arrumar, limpar e volto mostrando pra vocês elas prontinhas! Agora sim, unhas completas! O que ficou essas unhas? O que ficou essas unhas? Olha isso! Caramba! É! Posso dizer que dessa vez eu caprichei, viu gente? Aí, orgulho, gente! Mas tá! Dá uma olhadinha de novo! O que ficou? Olha esse escudo! A máscara com o asinho dele, prata! A máscara do Homem de Ferro, esse dourado brilhando pra caramba! Nossa, tá muito, mas muito lindo! Mesmo! Olha isso! Tá bom! E aí, criaturas? Em qual time vocês estão? Time Capitão América? Ou time Homem de Ferro? Gente, eu já escolhi o meu time e com certeza absoluta é Capitão América! Isso mesmo! Você escolheu o errado lado! Você escolheu o errado lado! Você escolheu o errado lado! Mentira! Mas nem pensar! Não pode! Não pode um negócio desse não! Aqui, no Unhas da Lala, é time Homem de Ferro! E não tem negociação! E... Pra desequilibrar... Essa briga... Andaroos! Oi, todos! Estão Mocos e os かios! E aí, todos os salvemos! E aí... E aí... Não tem um pouquinho... Mas se了ver...